Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá gente, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Raja, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um assunto meio tretoso, meio estranho, meio polêmico. Hoje vamos falar de uma declaração aí do Hideki Kamiya sobre o Nintendo Switch, que o Nintendo Switch, o sistema não é muito bom, o sistema tem vários probleminhas. E bem, vamos falar disso aqui, porque é um nome muito importante para a indústria, então é óbvio que não pode passar em branco o cara falando mal de um console, coisa que é bem difícil de acontecer, sinceramente. Então, primeiro eu vou falar aqui a notícia, a matéria e depois eu vou falando a minha opinião sobre o que eu acho disso aí, beleza? Então, antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, o link está aí na descrição. Vou fazer outros novos ali, sorteio, vou jogar outros jogos lá nos stories, então me acompanha lá que de vez em quando pode pintar um jogo ou outro. E vambora falar disso aí então. Então, acontece que lá no Twitter o Hideki Kamiya fez uma declaração sobre o Nintendo Switch e se você não sabe quem é Hideki Kamiya, pelo menos você conhece ou conhece muito bem as obras desse cara e no que ele participou, né? Esse cara foi simplesmente diretor, então ele gerenciou ali praticamente tudo no Resident Evil 2 antigo, então o cara é um puta nome, o cara é bem reconhecido no mercado de fato. E não só isso, né cara? Se você sabe um pouquinho da história desse cara, ele ia fazer o Resident Evil 4 na época, só que o que aconteceu, mano? Ele fez o Resident Evil 4 diferente, diferente, né? Ele fez um bagulho totalmente viajado, totalmente loucaço lá, que não tinha muita essência de Resident Evil. E aí, né, a Capcom vendo isso não falou... Não é Resident Evil isso aqui, né? É meio estranho e tal. Só que a ideia dele era boa, era interessante, né? Que aí fala, não, não vai participar de Resident Evil 4, faz essas suas ideias malucas aí com um jogo novo. E aí é esse que surgiu o aclamadíssimo Devil May Cry, né? Eu já falei aqui até em outros vídeos, Devil May Cry era pra ser Resident Evil 4, porém, né? Como ele tava tão viajado, eles decidiram jogar ali uma IP nova que veio a ser Devil May Cry. Então, Hideki Kamiya simplesmente participou da criação, né? Criador de Resident Evil 2, Devil May Cry e também aí o Bayonetta, que pintou bastante também os consoles aí da Nintendo. Então, é um cara que, bem, posso falar que ele não tem experiência. É óbvio, ele tem uma boa carga, uma boa experiência no mercado de jogos. Então, bem, por mais que isso possa ser até um argumento de autoridade, o cara ainda, ele manja. Então, eu acho que deve ser levado em consideração algumas coisas que ele falou sobre o console. E eu espero que seja levado em consideração, porque eu vejo isso como uma crítica construtiva. Vambora falar aqui, então, o que ele disse, o que esse safado disse, né? Ele basicamente disse isso aí que tá escrito na tela aí, ó. A segunda linha, cara, pô, ó, muito louco isso aí que ele disse. Tô zoando, vamos lá. Ele falou assim, ó. O menu da parte inicial do Nintendo Switch é um pedaço de bosta. Todos esses jogos gigantes ali, alinhado numa reta, numa linha, né? Mas os jogos, o resto dos jogos são jogados numa espécie de lixo que é chamado Todos os Jogos. Eu me pergunto se eles, as pessoas que desenvolveram o menu do Nintendo Switch, né? Chegaram a jogar o Nintendo Switch. Ele pega até bem pesado. Ele diz que o Switch, o menu do Switch é uma merda. E que todos os ícones gigantes alinhados ali é uma bosta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Até deixei carregando meu bichinho aqui. Pra mostrar pra vocês verem como é, de fato, o menu do Nintendo Switch, cara. Ó, ele, não sei o que vai ficar um reflexo aqui. Mas ele, é... É tudo, ó, alinhadinho assim. Ele me lembra bastante do PlayStation. E tem isso aqui, ó. Todos os jogos, todas as aplicações. Que simplesmente, né, quando lota ali, o resto dos jogos vem tudo pra cá, ó. Então, eles ficam tudo armazenados aqui. É um menu, ao meu ver, simples, tá? Simples, porém, podia melhorar e muito. O fato curioso é que muitos fãs da Nintendo realmente concordam que o sistema do Nintendo Switch, o menu do sistema Switch, não é lá grande coisa. E muitos ficaram do lado dele, lá durante o Twitch dele. Ele não sofreu grandes ataques, pelo que eu li, né? Então, muita gente concordou com ele. E seria legal que a Nintendo prestar atenção nisso pra mudar o menu. Por isso que eu vejo isso como até um ponto positivo. Não só um cara xingando o videogame. E sim, né, se a Nintendo não for cabeçuda. Olhar pra isso e ver, pô, tem razão. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Porque dá pra melhorar isso aqui. A questão é que o Nintendo Switch, ele realmente possui esses menuzinhos e tudo assim. Eu acho muito parecido com o do PlayStation 4, inclusive. Só que faltando muita coisa, né? Tipo, no PlayStation 4 você pode criar pastas, né? Pro videogame, você cria pastinha lá. E aí você agrupa os jogos que você mais gosta em um tipo de pasta. Você pode mudar fundo, temas, ícones. Que eu já falei bastante aqui nos vídeos do canal. Coisa que o console do Nintendo Switch peca e muito. Acontece, guys, que, pô, cara. A gente tá falando de um console que já tá aí, o quê? Dois, três anos no mercado. É um tempo aí considerável. É um tempinho aí, bão, né? O videogame aí é bem vendido. Não é um console que foi meio que abandonado, tipo o PS Vita, né? É um jogo, é um console aí que tá andando, tá andando. Embora eu ache que o PS3 era ruim pra caramba, o Nintendo Switch é um pouquinho melhor que o sistema do PS3. Mas ainda assim, eu acho que deveria melhorar bastante. E eu já falei aqui até em outros vídeos, né? É uma coisa que não é assim, ah, vai deixar o console pesado, limitações gráficas. Não dá pra fazer, papapipa. Cara, dá pra fazer. Tem como fazer. Isso aí já foi comprovado que dá pra fazer. Eu já mostrei aqui em vídeos. Vou colocar até pra vocês verem aí de fundo. Dá pra fazer. Quem tem Nintendo Switch desbloqueado, eu já falei aqui várias vezes. Tem ali temas pra ele. Seja temas que alterem um simples fundo. Seja temas que alterem a animação de ícones. Posição de ícones. Cara, tem temas que imitam ali, tipo, a maleta de Resident Evil 4. Já que estamos falando de Hideki Kami aqui. Tem coisas que mudam aí. Muitas coisas no console. O menu de configuração. Muda tudo e não deixa o console pesado. Ele não fica pesado. Ele não sofre perda ali. Estabilidade nem nada. FPS nos jogos. Não acontece, cara. Então, não é uma desculpa aí, né? Pra poder não instalar os temas. Colocar temas. Melhorar esse menu do Switch. Então, é meio complicado, né? Eu sei que alguns até vão falar. Ah, é Nintendo Switch. Cara, não, cara. Eu acho o Nintendo Switch um ótimo console. Ele é divertido. Eles tiveram uma ideia legal em colocar Joy-Cons. Embora sejam pequenininhos, né? Eu acho legal isso aqui. Esse sistema de você tirar controle e colocar ele aparecer na TV. É legal no quesito gráfico dele. Cara, tá. Os gráficos do Nintendo Switch realmente são bem mais fracos, né? Que o gráfico dos demais consoles. Mas quem compra isso aqui não tá pensando em gráficos. Existem públicos diferentes. Existem mercados diferentes. E quem compra um Switch, às vezes, como um console secundário, né? Porque quer jogar os jogos parrudão no... No PC, no videogame. Mas tem gente que compra simplesmente porque tem jogos divertidos, de fato. E tem os problemas dele. Tem, mas tem jogos divertidos. Então, nem tudo pra mim é só gráficos. Então, eu nem uso o gráfico do Nintendo Switch. Eu acho que não é a proposta dele ter bons gráficos. Mas ele tem a obrigação de melhorar a acessibilidade dele. Um sistema melhor. Umas traduções melhor. Cara, eu canso de falar isso, mas, cara, ó. O meu Nintendo Switch, ele tá em português. Mas... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Acho que não vai focar. Tá escrito aqui, ó. Definições de consola. Ou seja, não tem português brasileiro no sistema deles. Não tem. E o português brasileiro é só português de Portugal. Tá, tudo bem. Dá pra usar perfeitamente se você não entende inglês. Mas, cara... Cuida colocar um português do Brasil aí no seu console, cara. Então, pra mim, tem que melhorar bastante coisa. Seja instalação de tema, seja organização de ícones. Você poder mudar a disposição de ícones se você quiser. Você poder colocar, agrupar em pastas igual no Playstation 4 se você quiser. Tem. Dá pra melhorar. Tem coisa que tem que fazer. E eu espero que essa chamada de atenção do Hidê Kamiya realmente chegue nos ouvidos da Nintendo. Eles escutem. Eles façam acontecer. Deem uma melhorada nesse menu. No link que coloquei um temazinho, um agrupamento de pasta, já seria legal. Os fãs iam elogiar pra caramba. Porque fãs elogiam muita coisa da Nintendo. E se fizer uma mudança legal dessa, com certeza ia ter bons elogios. Então, guys, deixa aqui nos comentários o que você acha que o Hidê Kamiya falou sobre o menu do Nintendo Switch. Se você tem um. Se você acha que é ruim. Deixa aqui nos comentários. É nóis. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Hoje tem mais um. É nóis. E fui. Tchau. 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 Tchau.